Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola, lembrando você que o Vale Sul Shopping trouxe uma exposição sensacional que vai te levar para uma viagem fantástica ao mundo da ciência. É a Experciência, que tem mais de 30 experimentos interativos que vão impressionar você e toda a sua família. E entre eles estão a bola suspensa, o poço gravitacional e o gerador de Van Graaff, aquele de arrepiar todos os cabelos do corpo de quem toca, sabe? É muito bacana. Ontem eu estive lá mais uma vez e passei um tempão me divertindo e aprendendo também, né? Gente, se liga porque a Experciência é um evento gratuito e para todas as idades. Mas atenção, hein? A exposição fica até amanhã na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Se você ainda não foi, aproveite. E se você foi, vá de novo e se divirta a beça no Vale Sul Shopping, tá certo? Muito bem, vamos voltar a falar de futebol porque hoje à tarde o estádio do Joaquinzão receberá, digamos que um derby regional no futebol. É que o Esporte Clube Talbatec disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e o São José dos Campos Futebol Clube, que busca o acesso da Série A3, vão se enfrentar em um jogo treino para a movimentação de seus atletas numa semana aí que não terá jogos oficiais durante a semana, né? O Burrão e o Tigre entram em campo às 13h30 da tarde com entrada gratuita aos torcedores. Portanto, Antônio Carmo, para quem está de folga aí e saiu mais cedo um pouco do trabalho, pode ir lá no Joaquinzão acompanhar esse jogo treino porque os dois times entram em campo no sábado, né, Carmo? Há sábado porque domingo é carnaval, né, fim de semana, então os jogos do final de semana são todos eles no sábado, né? Eu não acredito que os times vão utilizar o time titular. É, o São José dos Campos Futebol Clube não tem muito quem utilizar, né, Carmo? Então, não sei, fica meio estranho o seguinte, os técnicos pedem tempo para treinar, aí tem uma semana de treinamento para fazer um jogo treino, né? Pode arriscar aí, machucar um jogador ou outro, né, Carmo? Mas que sejam, como diriam os portugueses, um jogo amigável, né, um amistoso, um bate-bola, um jogo treino. Ninguém vai querer perder, né? Ninguém vai ganhar, tem uma bola meio dividida ali, tem um lance, sai ali um rolinho, sai uma coisa... Bom, eu não sei, vamos ver se pode ser útil, já que eles marcaram que... Talvez seja pela possibilidade, Antônio Carmo, de manter os jogadores naquele ritmo psicológico de jogo. Não acredito, não tem nada a ver, uma semana aí? Não, 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 semana é para treinar, tem que aproveitar, fazer jogo treino, não sei, meio estranho isso daí, não entendi bem não, mas, já que está marcado, o Taubaté tem uma opção muito maior, você abordou bem, o São Zé dos Campos, ele tem 16, 17 jogadores ontem. Fora o Renato Peixe, que não vai ser utilizado no próximo jogo, e o Matheus também, que tem três cartões amarelos. O que adianta você, não vai jogar, o que adianta você botar para treinar? Você não vai poder jogar sábado, então, eu não sei, eu não acho que vá... Particularidade minha, que vá acrescentar grande coisa num jogo treino esse daí, mas não gostei não. É, o Carmo aqui no nosso Facebook, o Nilson Humberto Gonçalves, está provocando você aqui, pergunta para o Carmo, qual o palpite dele para o amistoso de hoje, do Taubaté contra o São José, mas sim ficar em cima do muro. Porto, forte abraço, vai burrão. O zero a zero, com esse calor, três e meia da tarde, o pessoal vai tocar bola de lado só. É engraçado, né, porque a gente que está do outro lado, do lado da imprensa, a gente vê do lado técnico. Já o torcedor, o Júnior Henrique, por exemplo, mas... Júnior Henrique, mas boa, tigre, a frente com essa vitória. Já se enfrentaram num período bom, no começo do ano, não foi? É isso. Que houve dois jogos treinos, um no Joaquinzão, outro no João do Pulo, tudo bem, ali era um momento em que os técnicos estavam ainda arrumando a casa, buscando um melhor acerto das equipes e tal. Neste momento, o que realmente me causa estranheza é o seguinte, os técnicos reclamam demais. Não dá tempo de treinar, é domingo e quarto, é domingo e quarto. Aí tem uma semana para preparar o time, um jogo treino, não sei qual a ideia que se teve aí, quem teve essa ideia, por que fazer e tal. Eu particularmente, os times grandes, por exemplo, você pega lá, vamos citar, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, eles jogam no domingo. Na segunda-feira, eles estão fazendo muito assim, eles pegam o time reserva, os jogadores, todos eles que não jogaram no domingo, e fazem um jogo treino contra o Nacional, contra o Taboão. É, no caso do Taubaté, pode até ser isso, já os caras que estão no banco de reserva. Mas isso eles já faziam já na segunda-feira, já para os caras que não jogaram no domingo, já ter uma corridinha ali e tal. Você fazer numa quarta-feira, que seria um dia maior para treinamento, né? Eu acho que para o Taubaté, acaba sendo mais útil, porque vai ficar em casa e ele tem mais jogadores. Então, o Evaristo Piso pode pegar ali a rapaziada que não está sendo bem utilizada, o Luiz Felipe que chegou ao zagueiro e tal, e botar a rapaziada para um jogo treino. Mas não sei se vai acrescentar muita coisa, não. É, no nosso Facebook, o Marcelo Couto dizendo uma boa São José Feira para vocês. Carmo, hoje menos três, manda o técnico embora, dá-lhe porco. Opa! Olha, gente, hoje também, hoje à noite, às sete horas, acontece o segundo evento de apresentação do São José Esporte Clube, visando a disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão, na verdade, né? A última divisão do estadual. A diretoria da Águia do Vale, em conjunto com o seu departamento de marketing, vai anunciar oficialmente também as duas camisas, os dois uniformes vencedores da enquete realizada na página do Facebook do clube. Inclusive, são essas seis camisas que estavam na enquete, mais de 5 mil pessoas participaram. O evento, hoje, é aberto aos torcedores e será na R9 Academy. E também haverá a venda dessas camisas, das oficiais, né? Que serão escolhidas para a temporada 2017, o valor é de R$ 79,00, que foi divulgado dessa forma. A primeira apresentação, Antônio Kahn, foi muito bem obrigada, muito bem organizada, certinha. A segunda, a gente divulgou aqui no programa, mostramos imagens. A segunda, a gente espera que também seja. A parte de marketing está sendo muito bem feita. Falta apresentar os jogadores, Antônio Kahn. É, é o que o torcedor quer, né? Eu tenho essa visão, Andressa. Não é porque o time está na quarta divisão que tem que ficar esquecido, que não tem que fazer um trabalho de marketing. Acho que isso está certo. O Henrique Veneziano tem feito esse trabalho de marketing lá com a diretoria, né? Então, acho bacana fazer. Você viu o número de participantes dos torcedores que votaram na camisa? Isso indica que os torcedores estão ligados aí no time, então querem participar. Isso é bom, isso é legal. Agora, no final das contas mesmo, o que todo mundo quer saber depois, qual é o time que o técnico Oliveira vai ter para botar em campo? Exatamente. Inclusive, aquela tal da parceria com o Santos, com alguns novos parceiros que chegam, tudo isso ainda tem que ser muito bem firmado para que a gente possa realmente divulgar aqui certezas para vocês, né? Por enquanto, são tantas coisas faladas que até o Barcelona está de olho, Lisboa. O que é isso aí? Tem que estar tudo certinho no papel, né, cara? Ah, depois, só quando tiver oficialmente na pauta mesmo, Andrés, acontecendo, é que dá para a gente confirmar. Por enquanto, são apenas aspectos colocados aí que muitas vezes não se confirmam. É, e a apresentação da Águia do Vale você confere amanhã com exclusividade aqui no nosso programa, tá certo? Ó, já já você vai saber os adversários do São José no Brasileirão de futebol feminino e as informações do Guaratinguetá de João Tele, que a novela, ó, continua. Até já.